O curso de licenciatura em ciências da Univesp, sediado pela Exalc, prorrogou as suas inscrições para o dia 5 de outubro e reduziu a taxa para 30 reais. O curso de licenciatura em ciências é um curso semipresencial de um convênio entre a USP e a Univesp. Ele é dado atualmente em quatro polos, São Paulo, Piracicaba, Ribeirão e São Carlos. Aqui para Piracicaba, para o próximo vestibular, nós temos 40 vagas, porque uma parte das vagas que ficavam nesse polo foram transferidas para os três novos polos, que são Lorena, Santos e Jaú.